O seu personagem nasceu no mesmo país que você? Não. O seu personagem luta? Sim. O seu personagem faz parte de um anime do Japão? Sim. O seu personagem apareceu na série animada da TV Pokémon? Que eu saiba, não. É o Naruto? Que eu saiba, não. Não sei se é. O seu personagem é do Dragon Ball Z? Não. Ele usa uma espada? Sim. Ele é loiro ou loira? Não. O seu personagem é o personagem principal do trabalho que ele aparece? Sim. Ele tem uma irmã? Sim. O seu personagem está relacionado à água? Não. O seu personagem tem cabelo laranja? Não. O seu personagem luta em um mundo virtual? Não. Me lembro. Ele usa algo na cabeça? Sim. O seu personagem é um ninja? Sim. Ele faz parte do Jiraiya? Sim. Acertou, é o Jiraiya. Agora, o marido. Você é um anime do Japão? Não. O seu personagem é uma mulher? Não. O seu personagem luta? Luta. O seu personagem usa uma máscara? Uso. O seu personagem tem uma capa? Usa uma capa? Não. O seu personagem é da Marvel? É. O seu personagem atuou em Os Ligadores, A Era de Ultron? A Era de Ultron? Ah, não lembro desse filme. Não lembro da Era de Ultron. Não sei. O seu personagem solta telhas? Teias? Solta. O seu personagem faz parte do Boku no Ero da Academia? Ih! Não sei. É. É o Homem-Aranha? Uhum. Acertou! Ok. Tá bom. Tá bom. Então... Obrigado.